Salve, clã! Firmeza! Mano, tá afim de um conteúdo bem bosta? Bem legal, variado, frequente, algumas dicas, trollagens e com muita qualidade? Bom, você veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Vilaova Place! Olá aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo. E hoje, galera, estamos aqui para jogar From You For Your Life, galera. É um jogo bem divertido, onde você é um agricultor e, além de agricultor, você tem que sobreviver a horda de zumbis durante a noite. É um jogo bem legal que vocês me recomendaram há algum tempo e eu fiquei te trazer. Eu, particularmente, achei bem divertido e também não é tão caro no Steam. Então, eu vou deixar o primeiro link na descrição e você confere lá se você curtir o game na Steam. Bom, a gente vai criar um novo jogo aqui no modo de história, galera. Vamos colocar um nome aqui do nosso personagem. Obviamente, vai ser Irineu, o agricultor. Obviamente, é o melhor nome. E, mano, eu acho que esse estilo aqui já está até bonito para ser o Irineu, mas vamos fazer umas mudanças. Aí, galera, ficou lindo assim, de shortinho curto. Tá muito lindo, de jaquetinha. Tá no estilo aqui de agricultor. Agora, o jogo vai perguntar se eu quero saber do tutorial ou não. Eu vou colocar que não e sim que vai ter ataque durante a noite. A gente está jogando modo de história. Eu ainda não sei se eu vou fazer série desse jogo, então depende muito do like de vocês, o feedback e tal. A trilha sonora do jogo eu também achei muito divertida. Eu acho que combinou com o game. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o regador. Ou melhor, falar com esse cara aqui, né? Ou melhor, falar com a vizinha. Eu tenho que falar com o vizinho primeiro. Ok, você quer... Ele quer primeiro, ele quer me oferecer a vaquinha dela. Só que para eu conseguir a vaquinha dela, eu tenho que pegar e regar aqui para conseguir algumas comidas. E daí a gente vai fazer negociando aqui. O jogo está ensinando um pouquinho do game para a gente e também contando a história do game. Uma coisa que eu achei legal é que quando você quer mandar interação, eu posso mandar ele interagir ali e ele vai marcando em números o que ele tem para fazer. Então, primeiro a gente vai regar aqui o nosso plantio, o jogo está ensinando para a gente, né? Como é que funciona, beleza? Vai regando tudo, deixa tudo bonitinho. Olha a cara da vizinha, mano. Se eu tivesse uma vizinha dessa, eu estava feliz, hein, mano? Beleza, terminamos de regar. Agora o que a gente vai fazer? Deixa o negócio aqui e vamos falar com o tiozão. Ah, agora ele pediu para a gente coletar as plantas. Então, a gente vai pegar essa caixinha e a gente vai coletar as plantas. A gente tem que pegar 10 plantas, ok? Eu acho que essa caixinha só cabe 3 por vez, não tenho certeza não. Mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui mais um. Beleza, pega 3 e já leva de volta. Isso, vai pegando tudo e levando de volta. Beleza, galera. Agora é só fazer isso aqui. Ele vai fazendo tudo automático. Conforme você vai mandando, ele já vai fazendo. Eu vou terminar de colher aqui porque eu sou um cara legal. Porque eu gosto de colher as coisas, eu gosto de trabalhar. Ok, agora a gente vai largar. Larga esse negócio aqui. E vamos falar com a meiazinha lá. Vamos lá. Ah, você que poderia alimentar a minha vaca, né? Não sei o que lá. Posso, posso alimentar a sua vaca. Então, a gente vai pegar aqui a foice, né? E vamos pegar umas gramas para a gente ter uma vaquinha, galera. Eu acho que a gente precisa ter só 6 aqui, né? Beleza, então pega 6 aqui. Terminou? Agora fala com ela. Ok, muito obrigado. Como eu te prometi, a vaca é sua. Ok, muito obrigado pela vaquinha. Então, deixa eu fazer o seguinte. Olha lá, a vaca vai entrar agora. Tchau, Berta. Hum, ok. Muito obrigado, hein, moça. Muito obrigado. Eu virei visitá-lo. Só que ele pode vir. E agora chegou um outro vizinho, né? Que provavelmente quer alguma coisa. Vamos falar com ele aqui, ó. Finalmente você tem uma vaca e eu gostaria de pegar o leite. Eu vou pagar 10 dinheiros pelo leite. Então, vamos colocar aqui, ó. Ah, ela vai se alimentar aqui. Ó, legal. Então, agora enquanto ela está se alimentando, a gente vai lá e, ó, pega o leitinho, mano. Pegou o leite? Aê, pegamos o leite. Vamos vender para o cara agora. Uou, isso é muito bom, mano. E é isso aí. Ok, muito bem. Uma tempestade está vindo e a gente precisa ficar em segurança e neoagricultor. Rápido, para o... para casa, né? Indo do inferno, seria basicamente isso. Para o celeiro, para casa, sei lá. E aí rolou uma tempestade. Ó, não, isso não é possível. E simplesmente acabou com tudo. E agora que realmente começa a história do game, onde você vai sobreviver e criar sua própria agricultura. Esse jogo me lembrou um pouco do Star de Valley. Só que Star de Valley veio bem depois, tá, galera? Do que esse jogo, que esse jogo até é um pouquinho antigo. Ok, nós teremos que construir tudo de novo. Ok, né? Fazer o quê, né, mano? Então, olha lá. Vamos lá. Vamos começar. Ele me deu aqui a foice e ele mandou a gente remover essas bagaceiras aqui. Então, vamos remover, né? Ele vai nos ajudando aí conforme o tempo, mas a gente tem que fazer tudo isso aqui. Aqui, galera, tem uma ferramenta que aumenta a velocidade do jogo. Aqui lá do início é até bacana a gente fazer isso aqui. Aí, vai. Vai, terminando aqui. Vai. Beleza, agora vamos falar com o tiozinho, né? Vamos ver o que ele quer. Ok. Parece que a melhor coisa a fazer agora é remover as pedras. Ok. Precisamos das ferramentas. O que a gente tem que fazer para conseguir ferramentas para remover pedra, tiozão? Ah, a gente tem que falar com o bigodão aqui. Mano, todo mundo tem bigode, mano. Só descolado tem bigode. Ok. Vamos lá falar com o cara. Ele parece que está querendo negociar. Nós podemos nos ajudar. Hum, o martelo e o machado, ele vai nos dar. Perfeito. Beleza. Então, ele nos deu o machado. E agora, com o machado, galera, a gente pode remover as árvores. Na real, a gente está coletando árvore, só que não é bem essas árvores aqui que a gente corta, tá? A gente está cortando as árvores que são os troncos aqui, né? Então, só vai, mano. Corta aí. Ok, galera, a gente conseguiu destruir um monte de coisa e agora, como ele prometeu, ele deu o martelo para a gente. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. E acho que o martelo agora eu posso remover as pedras, mano. Agora é outro trampo. Já tinha demorado um tempão para remover tudo. Imagina para remover pedra, né? Vou remover só essas pedras que estão aqui por perto, até porque acho que não há necessidade de a gente remover tudo, né? Mas aqui tinha um monte de madeira que eu já tirei. Ficou só uma aqui, depois eu tiro. Olha, tem um machado de ouro ali, mano. Será que a gente pode pegar? Depois a gente vai lá ver se dá para pegar aquele machado de ouro. Primeiro eu vou focar um pouquinho aqui no tutorial da história do game, para entender um pouco melhor. E a gente também vai mostrar para vocês o potencial do jogo. Vamos falar com o tiozão aqui. Você conseguiu o martelo? Consegui. Então remova as pedras. Já removi, velho. Deixa eu falar com você agora. Ok, agora nós podemos começar a reconstruir. Eu tenho algumas sementes. Ok, eu uso minha espátula... Basicamente isso aqui é a pá velha, né? Tá, como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que cavar o chão? Ok. Então vamos cavando aqui? Bora, cava, meu querido. Eu vou pedir, galera, para ele cavar aqui. E a gente vai fazer em formato de quadradinho, mano. Então esse quadradinho aqui é para depois a gente colocar alguma coisa aqui no meio para regar, né? Tinha um regadorzinho, como vocês viram lá. Tem alguns regadores. Ok. Próximo passo é plantar. Beleza, vamos plantar aqui, né? Espera, pega de volta. E vamos plantar. Ele tem, parece que, quatro, um negócio de milho. Então aqui, ó. Plante quatro sementes de milho. Vamos plantar os quatro milho. E ok, tiozão, cadê o regador? Me dá o regador aí, ok. Dá o regador. Beleza. Esse aqui, galera, é um regador bem menor do que aquele regador que a gente viu no início do jogo. Ele é um regador que dá para regar apenas quatro plantas, né? Então a gente vai regar as quatro. E elas estão um pouco... Parece que elas estão um pouco machucadas, as plantas. Não sei. Deixa eu falar com ele de novo. Ok, agora usam os fertilizantes para poder ajudar as plantas. Então aqui, ó. Mostra quando a vida estiver baixa da planta, a gente usa o fertilizante para mantê-la com a vida alta. Beleza? Ok, terminou de colocar o fertilizante. Vou dar um drop aqui. E vamos falar com o tiozão. Muito bom! Ok, agora os milhos vão crescer. Agora vamos falar com a mulherzinha aqui, ó. Ah, você é o novo agricultor. Hum... É, eu quero alguns milhos. Se você me arrumar quatro milhos, eu vou te pagar dez moedas. Beleza. Pera, eu só... Ah, eu só peço... Posso pegar um por um, galera. Nossa, saudades da minha cestinha que eu podia pegar pelo menos três, né? Então vamos terminar de guardar aqui. Depois que a gente termina, a gente fala com ela. Beleza. Te vejo na próxima. Ok, ela me pagou dez moedinhas e levou dez milhos. Agora eu te falar com o senhorzinho aqui, velho. Uau, você tá conseguindo algum dinheiro. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver. Eu tenho que regar de novo isso aqui? Não, não tem que regar, não. Deixa aí, deixa aí. Não, deixa aí, deixa aí. Não precisa regar, não. Tá, galera. Eu quero ir lá pegar aqui um negócio de ouro, velho. Ah, eu não posso. A ponte tá quebrada. Tá, deixa eu tentar falar com o negociante agora. Ó lá. Ah, você tem algumas moedas? Eu posso te vender batata. Batata. Ok, o cara quer vender batata. Fazer a sua oferta. Pera, quanto que ele quer por isso aqui? Oito. Ok, então eu vou colocar aqui pra gente poder pagar. Ele quer oito. Beleza. Então a gente pagou oito em quatro sementes de batata. E os malucos aqui roubou meu milho. Ha, ha, ha. Até a próxima. Ô, louco, mano. Os caras roubou meu milho, mano. Que bando de cara folgado. Vou arrebentar vocês no pau. Esse cara é folgado. Tá, deixa eu vir aqui agora. Bora, meu querido. Aí, vamos plantar aqui, rapidão. Vamos plantar a batata. Depois eu me preocupo com isso. Vamos falar com o senhorzinho depois. O senhorzinho tá querendo falar com a gente. Vamos ver, peraí. Ah, me desculpe, meu agricultor. Eu não queria ter deixado os caras terem roubado. Nós temos que estar preparados pra próxima vez. Você pode reparar a cerca? Ó, então talvez reparando a cerca aí, a gente vai se proteger aí dos ataques dos caras. Olha, apesar que já veio com água, né? O negócio aqui já mostrou que a água já tava cheia. Aí, beleza. Deixa aqui. Ele pediu pra gente reparar a cerca. Então, vamos pegar essas madeiras. Quantas madeiras eu preciso? Como é que eu reparo? Ah, uou. Legal. A gente só pega e coloca aqui e a gente repara. Ah, que maneiro. E agora o milho cresceu, né? E os caras... Ah, eu quero pegá-lo. Ele usou isso para nos parar. Que da hora. Na próxima vez. Aqui, ó. Pegue o seu milho. Olha, a gente usa os itens, né? Pra se defender. Isso aqui é legal porque isso aqui tá ensinando um pouco como é que a gente vai sobreviver ao ataque de zumbi. A gente se defende com os alimentos. Toma na cara, safado. Haha, nós pegamos eles. Agora a gente sabe como pararem eles. O que é isso? Um zumbi? What the fuck? What the fuck? Como é que o cara ia falar? Ajuda! Rápido, Irineu, agricultor. Nós precisamos ajudar. Sai fora. Espera. Não, o que vocês vão fazer, mano? Sai daqui. Não! Ave, mano. O velho vai virar zumbi. Nossa, geral ficou zumbi. Não adiantou nada. O cara jogou em mim. Por que que ele jogou em mim, mano? Ah, galera. Basicamente aqui, mano, os carinha aqui resolveu a parada. Deixa eu ver como é que é, beleza? Agora meio que a gente virou amigo, né? Pelo que parece, os caras que eram do mal virou amigo. Só que alguém me deu um headshot, né? Isso aí foi mancado. Então, a gente agora que realmente começa o game, né? E todos os dias da noite, a gente vai sobreviver a esses ataques zumbis. Tem toda a parada pra fazer. Tem que manter aqui a colheita. Espera, deixa eu pegar isso aqui. Aí, beleza. O cara ficou feliz aqui. Vamos ver se eu consigo negociar com o carinha. Eu acho que a gente pode vender. Eu mandei pegar uma pedra. Que beleza, né? Deixa ele pegar na pedra. Eu não sei pra que serve pedra, mas vamos lá. Vamos falar com esse cara. Bem-vindo ao shopping. Ok, o que você quer? Ah, não. Eu tenho que... Primeiro, eu acho que vou ter que vender alguns itens. Deixa eu falar com esse cara aqui. Ok, ele quer uma simple kitchen. Ok, eu tenho os itens. Ele quer pra fazer uma cozinha. Ok. E o que eu posso fazer na cozinha? A gente pode aprender uma receita de milho. Vamos dar... Tem como aprender aqui. Aprender a receita. Em 3, 2, 1, vai. Ah, eu tenho que cortar, mano. Ok, eu tenho que cortar. Eu não sabia que era um joguinho de corte. Espera. Ah, eu tenho que cortar pra dentro? Como é que é? Tentar de novo. Muito bom. Você precisa de duas estrelas. Tá, vamos lá. Tá, galera. A receita é milho primeiro. Eu só posso cortar milho, é isso? Ah, eu só posso cortar milho, galera. Duas estrelas, voltar para a cozinha. Cozinhar. Ok, eu posso cozinhar o milho. Eu não tenho milho, tá? Eu tenho que pegar o milho primeiro. Pegar o milho e levar lá. Ok, eu quero cozinhar. Eu quero aprender a fazer uma receita. Eu quero aprender a ser um cozinheiro. Tem que remover essas pedras aqui, ó. Remove essas pedras aí que você tá dando um monte de volta aí, desnecessário, mano. Olha só que legal. Então a gente bem que vai comprando aqui várias coisas. Tem um sistema de crafting no jogo, só que a gente não pode ir gastando tudo, né? Eu vou comprar aqui umas mesinhas. Essa aqui eu acho que é a nossa nova casa, galera. Um portão. Colocar um portãozinho. Onde eu consigo colocar o portão? Colocar o portão aqui. Nossa, que droga. Ah, eu tenho que remover essas pedras tudinhas aqui. Talvez essa aqui seja a minha nova casa, né? Eu não sei o que eu falo com ele aqui. Vamos lá, galera. Eu quero entender um pouquinho melhor o jogo. Tá, a gente pode pegar uma caixa, que eu não sei. Ah, a crate. Ok, a crate é pra gente poder coletar itens mais rápido. Essa comida aqui eu vou pedir pra ele guardar aqui na nossa casinha, mano. Já aqui, né? Bom, infelizmente eu não descobri pra que serve isso daqui, né? Mas vamos falar com esse cara aqui. Vamos ver o que ele tem pra falar. Ah, ele quer o Backed Corn. O Backed Corn é essa parada que eu acabei de fazer aqui, ó. Vamos lá falar com ele lá, ó. Bora. Ah, o cara foi embora. Droga. Eu devia ter entregado pra ele o Backed Corn. Eu não sabia que o cara vinha buscar, né? Mas se ele vier buscar, a gente já tem. Porém, galera, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de Firm for Your Life. É um joguinho legal. Eu, particularmente, achei bem divertido. E olha só que legal. A gente pode coletar aqui. Depois que a gente coleta, né? A gente tem vários itens aqui. E a gente vai e faz a venda ali pro cara, né? E pelo que parece, você meio que vai evoluindo, né? Ao decorrer do tempo, você consegue ir fazendo cada vez mais coisas. Como vocês viram, a gente tá meio que construindo aqui. Eu não sei se aqui é bem uma casa ou seja o que for. Eu sei que aqui tem um sistema de crafting que a gente pode estar gastando. Algumas caixas a gente pode ter. A gente pode ter um negócio de estoque de comida. Dá pra ter uma tenda também. Dá pra ter bastante paradas legais. Só que a gente tem que ter outros itens também. Se você gostou do vídeo, eu conto com o seu like, que é muito importante. Não é inscrito. Se inscreva e ative o sininho pra você ficar atento às novidades. Quem sabe eu traga mais nesse jogo. Ainda não tenho certeza. Mas é um joguinho bem legal. E é isso aí, galera. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu, falou. Aquele abração. Até o próximo vídeo. E eu fui!